Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tirar uma radiografia e vocês vão vir junto comigo acompanhar na verdade, duas então vamos! Pode chegar lá que eu mostro pra vocês Pode abrir? Tem muito sobre a cabeça? Pode abrir, calma Agora vem mordendo espalhadinho Pode morder Aí mantém bonito, bonito Veste campo Depois é rápido, você tem que olhar para limpo Pode abrir, faz favor Levando sua cabeça Vamos lá, pode abrir É só relaxadinho, pega, calma Não, se importa, você vai acabar se machucando Cabe do outro lado, cabe dele Pode ficar tranquilo Vai, uai Vamos lá, é rapidinho Quando é rápido, eu vou para o outro lado Meu irmão de sua cabeça Pode abrir, faz favor Respira Pode abrir, pode abrir Pode abrir, pode abrir Ai, você vem com a varíba Calma Quase 80 dias Pessoal, já cheguei lá da radiografia Vocês fazem radiografia? Quando vocês fazem? Vocês sofrem? Põe aqui nos comentários pra mim Porque no dia que vocês forem fazer Grava um vídeo e eu vou lá assistir Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu gostei Não se esqueça de se inscrever no canal Tchau É muito bom Tchau Tchau Tchau!